Alisson Zeão é maconheiro, então pau na bunda dela Conheci uma menina, linda do olho azul Me chamou de Zé Cracudo, eu mandei tomar Não sabe qual é a fita, que eu sou da favela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda Dunda, 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 dunda Pau na bunda dela, pau na bunda dela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda dela Não sabe qual é a fita, que eu sou da favela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda dela Pau na bunda dela, pau na bunda dela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda dela Foi um tal de buceta no pau Foi um tal de buceta no pau Foi um tal de buceta no pau Você deu no pau, pau na buceta Foi um tal de buceta no pau Você deu no pau, pau na buceta Conheci uma menina Vinda do olho azul Me chamou de Zé, que era tudo eu mandei tomar Não sabe qual é a fita, que eu sou da favela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda Dunda, 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 dunda Pau na bunda dela, pau na bunda dela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda dela Não sabe qual é a fita, que eu sou da favela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda dela Pau na bunda dela, pau na bunda dela Eu sou é maconheiro, então pau na bunda dela Foi um tal de buceta no pau Foi um tal de buceta no pau Você deu no pau, pau na buceta Foi um tal de buceta no pau Você deu no pau, pau na buceta Fica, 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 fica A CIDADE NO BRASIL